Fui pialado de uma gaúcha bonita que meu coração palpita, é linda mesmo de verdade Desde o momento que eu vi essa gaúcha tem um laço que me puxa, quase morro de saudade Fui numa festa, fui com ela conversar, era linda de encantar, dessa gaúcha gostei Foi nesta hora que eu fiz a tentativa, deixei ela pensativa e seu amor eu conquistei Um certo dia ela pra mim escreveu e na carta esclareceu toda a sua grande dor Tinha uma cerca que a nós dois separava, que seu pai não concordava com o nosso grande amor Na mesma hora eu escrevi a resposta, mandei junto uma proposta, vou mostrar minhas qualidades Pois esta cerca que tem um dia eu desmancho e vou buscar você pro rancho pra nós ter felicidade Em manhã cedo isso era num domingo, eu montei no meu pingo e fui passear lá na fazenda Em poucas horas eu cheguei na casa dela, olhei lá pela janela, estava linda a minha prenda Veio de casa e o velho com a cara feia disse Moço você apeia e puxa o pingo pro galpão Aí no gancho pode pendurar o pala e vamos passando pra sala pra tomar o chimarrão E no assunto com o velho eu falei pra ele, me apresentei, sou cantor e violeiro No pé da letra me respondeu no momento, minha filha pra casamento, só casa com fazendeiro Esta resposta me feriu até a alma, mas eu não perdi a calma, mas tremeu a minha voz Ele me disse aí perto mora um vizinho, vou mandar buscar um pinho pra você cantar pra nós Veio o violão e no momento eu afinei, todos da casa saldei, só fiz verso de ideia E com destreza eu solava o violão e o velho achando bom, piscava olho pra velha Na retirada o velho não morou nada, quando foi de madrugada eu roubei a sua filha Vivemos bem nesta vida de casado, sou genro mais estimado de toda a sua família Vivemos bem nesta vida de casado, sou genro mais estimado de toda a sua família Vivemos bem nesta vida de casado, sou genro mais estimado de toda a sua família Vivemos bem nesta vida de casado, sou genro mais estimado de toda a sua família Vivemos bem nesta vida de casado, sou genro mais estimado de toda a sua família